Música Música A missão, a missão de Deus Já a hora, se eu não vou gritar Não vou ligar o jeito A hora, a dia, a minha A chora, a minha paixão O meu cascismo Eu ligo, meu cabelo Eu sei Ward, querido Pra te surchar Desejar o menos temer Que você ganhou outra lição Quando este é meu alvo Você ganhou uma magia A igreja, a igreja, a igreja, a igreja. A igreja, a igreja, a igreja. A igreja, a igreja, a igreja, a igreja. 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 A igreja, a igreja.